Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Pra quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje eu vou reutilizar essas garrafas de vidro utilizando a técnica da falsa cerâmica. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho pra receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo! Então você escolhe a garrafa da tua preferência. Olha, eu trouxe aqui uma de suco de uva, essas daqui de refrigerante, essa outra, até mesmo vidrinho de perfume, tá? Dá pra fazer também essa técnica que vai ficar incrível. Eu escolhi essas três aqui pelo formato delas, né? Que é bem diferenciado e eu tenho certeza que vai ficar um trabalho incrível. Então eu vou começar com essa garrafa aqui. Essa técnica que eu vou usar, gente, eu vou texturizar a tinta. Eu vou usar tinta acrílica, mas você pode usar tinta PVA, você pode usar tinta de parede, você pode usar tinta de tecido, a tinta que você tiver aí, tá, gente? Então eu vou colocar tinta acrílica misturada com o bicarbonato de sódio, que ele vai dar esse efeito bem legal na garrafa. Existem muitas tintas aí texturizadas no mercado, mas nada como você mesma fazer a sua peça, não é verdade? Pra essa primeira garrafa eu vou usar tinta na cor Caputino. Então eu vou colocar aqui uma quantidade, né, que eu acho que vai dar pra pintar a garrafa. E vou colocar o bicarbonato de sódio. Não tem assim uma quantidade certa. Você vai misturando e vai vendo qual é o efeito que você quer dar na sua peça, né? Se você quer ela mais arenosa, você vai colocando mais bicarbonato, tá? Olha, tá vendo? Já mudou aqui a textura da tinta. Ela ficou toda arenosa, tá vendo? Olha. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar batidinhas com essa esponja. Essa esponja, gente, é aquela esponja de cozinha, tá? Se você tiver aí na sua casa, pode utilizar ela também. Então eu vou começar dando leves batidinhas aqui. Olha só, tá vendo, gente, a textura que tá dando aqui na garrafa? Que legal! De repente você pode estar me perguntando, Ana Paula, você não passou primer na garrafa? Não, não passei. Não tem necessidade de passar, né? Mas se você preferir, você pode passar o primer também. Olha, e dependendo da cor que você for usar, você vai ter que dar umas duas de mãos. Se for uma cor mais escura, não tem necessidade. Pronto, olha só, gente, como ficou. Tá vendo? Não sei se dá leitura aí na tela pra vocês, mas tá todo arenoso, todo flocadinho, né? Parecendo uma cerâmica rústica mesmo. Eu vou adiantar o processo da secagem com o secador, mas você pode deixar secar naturalmente, ok? Pronto, olha só, minha garrafa já está seca. E agora eu quero dar um ar, assim, daquela cerâmica envelhecida, desgastada, sabe? Então eu vou pegar aqui a minha tinta acrílica na cor Saara e vou misturar também, tá, gente? Com o bicarbonato. Se você não tiver o bicarbonato, pode ser o fermento também, tá, gente? Então eu vou fazer isso daqui e depois vou dar só passar de leve o pincel aqui na minha garrafa. Olha, tá vendo? Só passar o pincel de leve, assim, só pra ficar uma coisa assim, um efeito, tipo, desgastado mesmo, né? Imitando a cerâmica. E olha só, gente, como ficou esse vaso, tá vendo a textura dele? Ficou bem rústico, né? Eu achei que esse efeito ficou bem legal. Eu decidi fazer outros vasos com outras cores, né, que conversem entre si, então você escolhe também as cores que você preferir, né? E agora eu vou passar pra esse segundo vaso aqui. Nesse outro, nesse primeiro que eu fiz, eu fiz com esponja, né, dei as batidinhas. Agora, nesse, eu vou usar esse pincel aqui, essa trincha, tá? Pra dar um efeito diferente daquele. Então, aqui, eu vou misturar essa cor mineral, mineral não, saara, né, que foi a primeira que eu usei, junto com essa cerâmica, pra dar uma clareada, porque ela é um pouquinho escura, né, gente? Você põe aí a quantidade que você acha que vai dar pro tamanho da garrafa que você for usar. Não esquece de pôr o bicarbonato também, tá, gente? Olha, tá vendo, gente? Essa é a textura, tá? Fica um pouco cremoso, tá? Você vai colocando aí, dosando, de acordo com a textura que você quiser. Então, agora eu vou direto aqui na garrafa. Então, agora eu vou colocar aqui, Pronto, garrafa seca, olha só como ficou, tá vendo, gente? Olha só, conforme eu fui passando a trincha, ficou os riscos, assim, né? Deu um outro efeito. Agora, como eu fiz na outra, também vou fazer um sombreado nessa. Vou pegar novamente essa cor saara e vou pingar nessa mesma aqui que eu usei, né? Essa cerâmica e... pra ficar um tonzinho um pouquinho mais claro. Olha, tá vendo, gente? Um tonzinho um pouquinho mais claro, né? Do que eu usei e agora eu vou vir com o pincel e fazer a mesma coisa. Aí vai ficar um tom sobretom, assim, mais clarinho. Pronto, olha só como ficou, gente. Um efeito bem legal, né? Que a trincha dá. Olha a textura que ela fica também, do mesmo jeito, tá vendo? Imitando cerâmica. Então, como eu falei pra vocês, eu apliquei uma camada. Mas se você acha que há necessidade de aplicar mais uma, você pode aplicar, ok? Então tá aqui essa garrafa, a primeira que eu fiz. E agora vou pra terceira garrafa. Na terceira garrafa, eu vou usar somente a cor saara. Vou fazer ela com a esponja também, tá, gente? Então eu vou pegar aqui a cor saara, vou colocar o bicarbonato também, vou misturar. Olha só, tá vendo como já muda a textura? E vou bater com a esponjinha. Se você quiser fazer com o pincel, você faz. Se você quiser fazer com a trincha, você faz. Fica a seu gosto aí, tá, gente? Olha, tá vendo, gente? Essa, como é uma cor mais clara, necessita de uma segunda demão. Então eu vou fazer mais uma misturinha e vou aplicar mais uma demão. Vou secar essa daqui e vou aplicar mais uma demão. Lembrando, faça uma quantidade que você for usar. Porque como você colocou o bicarbonato, a tinta vai secar muito rápido, tá bom? Então, sem desperdício, né, gente? Pronto, olha só. Já dei as duas demãos, já está seco. Agora eu vou fazer o inverso, gente, dessa garrafa aqui, lembra? Eu fiz ela na cor caputino e passei o saara pra dar esse efeito. Aqui eu passei a cor saara e agora eu vou passar o caputino, ok? Pronto, fiz a minha misturinha aqui da cor caputino junto com o bicarbonato, né? Vou tirar o excesso aqui do pincel e vou passar aqui na garrafa. Tá vendo, gente? Só pra dar uma chapiscadinha, pra ficar um detalhezinho assim, diferente aqui no badge. Não ficar totalmente clarinho. E aqui está finalizado o meu trabalho de hoje. Olha só, gente, que amor que ficou. Eu amei o resultado. Essa garrafa aqui de gin, eu achei na rua, gente. Achei o formato dela bem legal. Falei, vou levar pra casa que vai dar pra fazer alguma coisa que vai ficar legal. Olha só, ficou um tom parecendo de pedra, né? Essa mistura de cor ficou muito bonito. Gostei desse aqui imitando cerâmica também, né? O formato diferente da garrafa. Você pode decorar aí a sua estante, a sua casa, colocar num lugar especial, assim, com aqueles colares que tá usando de mesa, né? Fica tão bonito. Olha esse outro aqui, gente. Eu amei também o formatinho dessa garrafa. Foi minha tia que me deu. Todo mundo que sabe que eu faço artesanato guarda as peças pra mim. Eu acho incrível que dá pra reutilizar tudo, né? Fiz essa verde também, olha. Gostei bastante da cor, né? Uma cor bem, bem assim, suave, gostosa, né? Eu adoro esse tom de verde. E fiz esse conjuntinho aqui, ó. Tudo é peça de vidro, gente. Olha só, aquele frasco de perfume, né? Virou aqui um aromatizador, tá vendo? Você coloca aqui um cheirinho, dá pra você enfeitar, decorar o seu banheiro, o seu lavabo. Vai ficar incrível. Você pode colocar flores aqui dentro, porque, afinal, são garrafas de vidro, não é mesmo? E eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Pra impermeabilizar essas peças, você pode passar tanto o verniz quanto a cola branca PVA extra, tá? Se você preferir, na hora de fazer aquela misturinha pra aplicar na sua garrafa, você já coloca duas, uma colher, duas de cola branca, mas tem que ser a PVA extra pra artesanato, ok? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto, qual foi a garrafinha que você gostou mais, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!